A CIDADE NO BRASIL 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 já por aqui diz hoje pedido a que horas é hoje pedido de mano de Rucotio de Camuendo não sei como dirão ao amigo de Camuendo hoje o conheceremos mas nós já estamos aqui a puntualito, dissemos a las 18 horas estamos já aqui temos arrancado, 18 horas em puntito estuvimos aqui nós Shadei Films para Ojos do Mundo compartilhando se nos chocolate a nós temos que ver mas não nos dá só é que�ad змões a uma jogação nós ficaremos nos desestes moradores e o systemic você é isso? nossa sim o médico você não pode viver José Antonio se colocaram agora José Antonio se colocaram ões sim Aayá, soma, soma, konehoga? Konehoga, Sacevika Konehoga, Kalpaska, maare Sacevika Não é? A final é aarias que você desejar? Para o pecado Não é? Você vai fazer nada, não é? Não é, precisa ainda. Você vai fazer nada, mas te dar nada a gente! O que é isso? O que é isso? José Antonio Guajan Conejo Taitico Não tem a mamá Você tem a mamá? Eu sou a mamá Você tem a mamá José Antonio Guajan Conejo A mamá Você tem a mamá A mamá Você tem a mamá Você tem a mamá Você tem a mamá Meird a mamá Meird a mamá Você tem a mamá Como é isso? Luz Maria Dias Luz Maria Dias Você tem a mamá Você tem nada disso Luz Maria Dias Como é isso? Você tem a mamá Mas ela disse Porque ela disse... Eu disse que eu estava indo eu não tenho a fazer fora mas eu não quero fazer você não vai tratando de fazer isso? eu não vou falar de vocês eu estou falando de alguém eu tenho conservado porque eu estou falando era simples eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo Sim, eu quero que vier a gente se lembre de aqui. Você vai comer para mim? Sim, eu vou comer. Você vai comer para mim? Eu vou comer para mim. Você vai comer para mim? É, eu quero comer. Você vai comer para mim? Sim. Vamos lá? Vamos lá? O que é que é que é que é que é? o que é a Valencia? pois tem uma ameaça e vamos para nós a gente vai conseguir se encontrar com ela não, porque é que precisa O quê dry работает totalmente. O como é o gancho? O que você conhece? Acho que tem um maqui o que intervias para... Entrees as mamães. Não tem uma espéωna, não tem uma espéωna. Tem que estar falando sobre a tia mamãe. Eu vou estar falando sobre a tia mamãe. Mamãe está aí? Mamãe está, mamãe está. E o que ata? E o que? A Monday já está com a tia. Laura Kinca o Angu. Laura? Você falou que era o que eu falando de Laura Kinchuang. O que é que era o que eu falava? Eu falei Laura Kinca o Angu foi lá. Him assim. Ele falou que era muito grande, né? Ou o que era o que eu falava? Então, eu acho que a mãe está com a tia. e aí o que você está começando? O que você está começando? É o que eu quero ler? Eu vou ler a palavra e eu quero ler. O que eu sou? Eu digo isso. Eu vou ler para você. Eu não posso ler. Eu vou ler para você. Quero dizer que você está em casa? Dois em casa. Estou bem. Você não quer dizer que você está aqui? Estou bem. 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 Aqui fica o que você quer fazer? Bem, não como fala muito pouco Hum, você vai fazer uma mãe? Não! A mãe não vai fazer? A mãe não vai fazer? Ah, a mãe de uma mãe? E eu sei que tem tudo isso Uau, amor Não, é só que a mãe isso Agora vamos fazer isso Que ela vai fazer o que você quer ver você também vai dar vocês, mas não tem pouca estar na sua. Muito obrigado. Mas, boi, eu não sei o que é muito bom. Não sou fácil, eu não tenho um amigo. Como você está? Auri não. Estou embora. Porque não tem caba, mas eu não tenho saldo. Quando eu estou morrendo com processos, não tem muita coisa, porque você não tem pachas andando. Não tem caba em casa. Os pachas andando, se você está prendendo a casa. E aí É isso aí É isso aí É isso aí A gente vai falar A mãe A mãe A mãe Ela vai falar A mãe A mãe A mãe A mãe Ela vai falar A mãe A mãe Deu A mãe A mãe Não A mãe A mãe A mãe E o que você faz isso? Você faz isso e você faz isso? Qual a sua família, você faz isso? Qual a sua família, você fazia um bradyo E você faz isso? Você faz isso? Mas, você faz isso? Você faz isso? Fala lá no rão É porque ele deixa isso Você diz que você faz isso Tudo bem? Você faz isso? Outro Queremos conhecer o papá de Pamelita, não é isso? Não, não é isso? Riqui tira... Vai o papá de Pamelita, Riqui? Não é isso? 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 Será que você está percebendo? Não é isso? Ir�dosclesclesclesclesclesclesclesclesclesclesclesclesclesiclesosan? Não é isso? Ele está percebendo muito o porquê, beijas falam que meu corpo, seja eu sou assim, Sempre eu passei com ele e meio pavoveu, Ballina, a militância e osормina, Não, 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 não. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Nelson Nelson Titoanya Ah, é, é Nelson Titoanya Ah, é Nelson Titoanya Suma, suma, já que você quer dizer que você quer dizer Prima comanda Simón Nero A gente quer dizer que você quer dizer Simón Nero EssaAKE A gente quer dizer que você quer dizer que você quer dizer Você conhece que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Dosimentos Para divertir Busar Boa 20 anos, em seguido, Mas a mãe, eu comecei com a casa. Ah, o pai? Ahh, o tio. Ah, o que ai? Ah. Ah, o pai foi macia. Mas eu muito com umas para a casa. Mala. E aí, a minha filha é uma filha. Vale, vale. Inscreva-se. É. Sim, não. Isso é uma partepektivis nenhuma. A gente já já falou dele, mas não tem esse tipo de coisa? O quê? O que ele falou? O que ele falou? Aí, o que ele falou? Ah, o que ele falou? Ele falou, ele falou o pão, você disse? Ele falou, que ele falou? Ele disse que ele falou, Então, ele falou, Ele falou que ele estava fazendo isso, Ele falou, Falou ele e ele falou! Eu vou fazer a minha ave, eu não vou, não vou. Eu vou fazer a minha ave. Eu vou fazer a minha ave, eu vou fazer o meu nome. Por aqui eles estão aqui, ela vai aqui, ainda pode levar a minha ave. Agora eu vou levar assim as minhas, mas a minha prevenção, eu não vou levar a minha pesca, Então, vamos lá. Bom, de esta forma estamos por aqui Llevando esta transmissão desde a comunidade de Carabuela Central Hoje temos recepção de pedido de mão Por parte do novio que vem desde... Boa noite, boa noite Bom, por aí já segue chegando a família Desde Camuendo vem, não? Com o pedido E nós estamos listos aqui já para receber pedido de mão Estamos esperando para fazer documental em vivo E também por aqui estamos trabalhando com a Câmara 2 Com a Câmara 2, que é a principal, não? Para a transmissão estamos por aqui compartilhando Bom, um prazer imenso de poder saludar É um abre-boca, não mais, amigos Já nos toca sair, cortar esta transmissão Bom, por aqui vamos começar com os saludos Se que tem saludos podem fazer chegar Saludo a la novia Já estamos por sair, diz Marta Camuendo Que chévere Bom, por aqui estamos puntualitos Já está lista a comida Bueno, cocinaron caldito de... Caldito de que era? Caldito de pata, não? Caldo de pata Está muito delicioso, muito rico Também está esperando aqui a família Já se encontram listos HáNow que você ensinou para a família Só que nem saw o trabalho Cardito de queался Já aqui só listen pra querer Tem никаких vamos? A gente não sabe, não sabe, não sabe. Nelha? Onde está a gente? Mas dizemos o nosso irmão. Então, entende o irmão. Não, não. Quando a gente está chegando, e quando o gente está pegando o meu irmão. Agora a gente está pegando como a gente está chegando. Mas ok, ok. Mas eles galeram, vamos lá. O caminho do que eles fazem, o que elas estão fazendo. Nós vamos alcançar outras pessoas. Nós vamos fazer isso. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. e não é mundo que viu e tudo o bairro que é o allí até onu que viu a gente não quer seguir efterque a sua independência porque André é muito legal protein, vem agora você tem um pouco mais difícil de comer Certo d'spechar Aqui você está muito bom Tem fechado Temha de jantar para comer Temha de jantar para comer Já é pra tal Eu vou ficar aqui no pão, até o sombra. Eu vou ficar aqui no pão. 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 Bom, os pincheros também já nos perguntam por aqui. Jajaja. Chicle, caramelos, bombones, diga. Jajaja. Jajaja. Bom, hoje é o pedido aqui em Carabuela Central. Estamos compartilhando esta transmissão para todos vocês. Así estamos compartilhando esta transmissão. É um abre-boca. E vamos esperar já o que chega, não? Estamos nós prestos e listos. Para que sepan, aqui está já listito esperando para que não se preocupem. Llevamos esta transmissão. Já cocinaram caldo de pata e vão receber como vocês se o merecem. Aqui, como mencionou, estamos esperando para bailar, dizem, não? Está dando comezão, dizem. Jajaja. O peito para bailar. Assim dizem. Desde Carabuela estamos compartilhando. Carabuela para o mundo entero. En este momento. Somos Shaddai Films para Ojos del Mundo. Quienes hablan por aqui? Estamos relatando. Roberto de la Torre. Se de pronto precisam de nosso serviço, já sabem. 0994-28-5658. Para que quede um recuerdo hermoso para todos vocês. Um recuerdo hermoso para todos vocês. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É pedido de mano para a família Wajan. Kim Chiwango. Pamela Wajan se casa, amigos. Vem a boda. Vem a boda. Vem a boda civil também já vem. Vejo. Vem a boda. Vem a boda civil. Vem a boda civil onde tudo isso. Todos os detalhes. Todo o que é acontecimento nós vamos compartilhar com todos vocês. a Ixucuna Saludos desde Picoasipugro Dice mi papá Luis Córdoba Alias El Pilche Que por que no le invitan Invitao xaga Taitico Já Cachamojo me salvo Tanacho Esta vanga Luis Córdoba Alias El Pilche Sinami hasta wangkaipi Salud a mohon Masi kunan Kajnaman Maki maña yukunapi Kapanchikunan Pachapika Tukuikotame Rikwardo paka Hasta wachar najakang Aizukuna Oños paka mas quechaya Pasa kirichar nacho Na Bidataka Naranis kata charinchika Aizukuna No se irá para ver Hasta el ultimo Dice Bueno vamos a llevar Esta transmisión Hasta el ultimo Hasta que entreguen No Hasta que entreguen El mediano También si bailan Igual Lo llevaremos Esta transmisión Así que sigan Disfrutando Compartan Somos Shaddai Films Para ojos del mundo Llevando Esta transmisión Haciendo documental En vivo También Que quede Ya plasmado Para Recuerdo Un recuerdo Como esto Vale mucho Así es Llevando Depois de tudo, a família, os amigos, os vexinos, amigos de Face, desfruta, são convidados também para ver este hermoso detalhe que estamos levando em vivo. E como mencionamos, é bom ter um recorde, o matrimônio não se casam todos os dias, é bom, um recorde como este, um detalhe como este, não se caducam, talvez um baile, um baile, a comida, tudo isso é em um dia só, ou dois dias de festejo, mas detalhes como este, os recordes que estão para toda a vida, para contar aos filhos, aos filhos, para outras generações. Saludos corealíssimos, dizem, a toda a família, aqui seguem chegando, a família, Guajan, Quinchivango, Dizem, Jorge, Jorge Dias, muitas felicidades para a Pamela, a nova etapa de vida, que seja muito feliz, bendiciones, Manuel Campo, Quilombango, boa noite, Ricardo Marco, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, a Kari Jessica, boa noite, a quem mais, Margarita Pupiales, boa noite, boa noite, boa noite, saludos, saludamos a Mari Remache, aprovechamos de mandar saludos, a Lisette Córdoba, boa noite, boa noite, a Picoasi Pugro, a Gustavito Santa Cruz, boa noite, pedido de mano, Tiapan, aí eu vou, a quem mais, a Jain Narváez, saludos, a Rocío Jaina Muenala, saludos, a quem mais por aca, vamos mandando saluditos, a Mari Solipiales, a Mari Guaján, saludos cordiales, a Celiana Cachihuango, a Kaina Córdoba, Karina Córdoba, no? Saludos a Luis Campo Maldonado, saluditos, que hacemos llegar, saludos a todos los amigos, quienes se encuentran conectados, a Ceci Sarango, a Alonso Criollo, a Cris Males Flores, buenas noches, a Miriam Conejo, saluda a Ana de Morales, dice, por aca Cristian Giovanni, Fueres, Fueres, saluditos, que estamos enviando en este momento, a Luisito Cotacachi, aprovechamos de mandar saludo, Humberto Yambela Cajas, buenas noches, Eli Moreta, saluda a Michelle Guaján, saluda a Humberto Tamayo, a Blanqui Andrango, saludamos a Malki, a quien era? Malki, no se que ya pasó, a José Antonio Guaján Díaz, saludamos a Vanessa Hualacata, saludos a Lady Piales, bueno, a todos los amigos, quienes se encuentran conectados, enviamos calurosos saludos, a César Narváez, a José Antonio Guaján Díaz, saludos a René Vinuesa, compartiendo esta transmisión. Aprovechando con los saludos, quando há espaço, né? Há espaço agora, neste momento. Em Rio de Janeiro, Gustavito Santa Cruz está conectado, né? Desde aí. Que chévere. Um prazer imenso de poder compartilhar esta transmissão para todos vocês. Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E estamos aqui com a câmera em acção. Assim é, somos Shadow Films para Ojos do Mundo, compartilhando esta transmissão. Saludos ao europapim, né? Kari, Jéssica. Saludos aos teitas, né? Kari, Jéssica, né? Kari, Jéssica, né? E o Kari, Jéssica, né? Kari, Jéssica, né? Kari, Jéssica, né? Acesse o site www.santacruz.com 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 Bueno, estamos ya para hacer primer corte. Hemos mandado saluditos. Acesse o site www.santacruz.com Acesse o site www.santacruz.com Acesse o site www.santacruz.com As filhas de família, a família, é uma família? É uma filha com a mãe. Sim, sim. Sim, ela é uma filha com a mãe. Nós vamos agora para a vida mulher. A culpa dela, é uma filha que está morrendo. Numa filha com a mãe filha. Minha mãe... Você não quer que ela se casse com a mãe? Não, não, não. Vamos para ela, ela é uma filha. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe, ela vai a mãe. Bom dia, hoje eu estou com a mãe. Estamos tias, tios. Estão chegando a família de Pamelita Wahang Kinchivango. Aí eu vou falar isso. Vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ao primeiro receso, vamos a ir a um receso para continuar com mais transmissão. Vamos ao primeiro receso, vamos ao primeiro receso, vamos ao primeiro receso. Vamos ao primeiro receso. quem disse, nossa mãe foi chamada de mim, a gente de mim a gente? a gente que amava lá? masakou 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 não vai ter rica masakou como é que ele mandou? Masa, tio. Gustavito Santa Cruz, como estamos? Boda de próxima semana. Ninguichuninha. Minha minha kamoindo, mandaرك sis cadájanos animation, ela percebe quehamam Instagram, abuelito, 주고 manda ata manda, mama manda abuelito, abuelita. Mi какi pegamento na cani na mic �acteen gコ n eu. Yabeat, ch 127 gacata emila canato musica guna nakasta bur x digoto xavi transporta maric quareng hit , hi hi. Chakir, ah rio mastigilang Polizei bizamo pandemia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. O que é que é que é a vida? É a vida? O que é a vida? Eu sou eu. Eu sou eu. Chega, eu sou eu. Nhanika, saludo a perro... Sinanin Kasega Sinan, Maria, caem a... Prima, caepa. Ve-sinan? Ve-sinan, caepa. Ve-sinad? Nha... Suma-suma. Ale, ve-sinan, caepa-sana. E sinanfumbas, apa o que alemi caepa. Ema, este coisa caepa? Estefania. Estefania? Capiz ituká? Ramos... Hamos aqui? Kotakach Ah, vamos. Vamos, vamos. Vamos onde? Kota Kachimando E aí, vamos cá para o México Lá, lá E aí, vamos lá Andamos aqui Não. Aí vamos lá Nomeo, já não está bem Já vamos lá, vamos lá E é de cara a velha Eu sou o pai. Eu sou o pai. Eu sou o pai. Jostin Júnior Morales... Morales, você vai? Morales, você vai? Eu não sabia. Eu sou o pai. Luz e Piales. E a família, de aqui, da Chile. Luz Maria e Piales. Para Irsico, para irmã, a Chimama. Mãe, eu sou a mãe. Eu sou o pai. Eu sou o pai. Eu sou o pai, mãe. Meu filho, eu sou o pai. 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 Agora voltamos a mais. Luiz Camuendo, vai. Mas você não sabe o que diz que era bom. Mas você não sabe como você manda, não. Como você manda uns? Acesse socorro e os brazos. E aí é a porta. Quando você faz isso não. Você não vai até ficar com as logas porque você não vai ter. Não vai ficar com as logas porque você não quer dizer. não é? será que o grupo GAUGAU? GAUGAU isso é isso o grupo não é? Alberto Castaneda ele disse assim ele disse que lhe disse ele disse que ele 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 disse que ele disse Piscar, a abuela, piscar, a abuela, a cancha nem maria, assim como... Ah, está chamo e chizane, saco tava chichurrasane, homem... Jajajaja... Ah, está chamo e chizane, saco tava chichurrasane, homem... Ah, está chamo e chizane... Saco tava chichurrasane, homem... Jajajaja... Papá, pois, papá, de comer... Que eu quero dizer, então... Que eu quero dizer, então... Ai, ai, ai... Essa é uma macra, assim aparam, pode comer aqui mesmo. Só que nós vamos começar a comer aqui... Tipo só que nós vamos lá, mas não vamos lá... Tem gente que ninguém resta chichurrasane, agora... Nós vamos lá... Ah, ah ah ah... Nós vamos lá, gente. Ah, ah ah ah... Não vamos lá... Qumbashi Kana Hanchi Meshi Kona Piki Chuchura Sanin Zama Tavamu Bika Piki Chuchura Sanin Zama Tava Mua Bika Chuchura Sanin Zama Tavamu Bika Chuchura Sanin soup é que temos ogetar então pegue CT não quer dizer o que você joga mas se acessar pagas e você também não pode fazer aqui e está muito longe padre é Certo. Saludos a Mama Luz Maria e-mail de Altaíta. Antonio Guajandeze, Mirabajé, Otabalo. Atawalpa, Arjano, Saldamo. Adri, sou mama é Tiocona. Ainda não tem a casa. Ainda não tem a casa. Siga, sou mama é Rihupan, e você vai lá. A gente vai fazer um artista com uma ganchinha. Contra a gente vai fazer um riso para terapia. Em Carabuela Centro estamos, compartilhando desde Carabuela Centro. Frente à Igreja Génesis estamos. Desde lá, caloroso saludo. Desde lá para cá, de cá para lá. A gente vai fazer um mato. A gente vai fazer um mato. A gente vai fazer um mato. Temos de马 que ir para chegar em casa. Já vamos fazer um bato. Vamos fazer um brato para chegar. Vamos fazer um brato.